Vamos aqui reviver aquilo que era uma aula como deve ser. Com respeitinho, com disciplina, com todos muito atentos, ninguém falava, nem olhava para o lado, nem olhava para a frente, olhos fixos no professor. Vamos recordar uma aula, eu não vou dizer dos bons benes, de outros tempos. Obrigado. Obrigado. Nós já somos um homem sim. Estão um bocadinho desatebados. Um bocadinho de jeito que vamos. Não, um bocadinho de jeito que vamos. Oi, sentem-se lá então. Obrigado. 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 Bem, meus meninos, então, nós hoje vamos fazer um teste de surpresa. É esta a bela surpresa que eu tinha para você. O teste de Ana Tíntia, está bem? Muito bem. A tia foi assim de perto a falar-te. Não pode ir à casa do bem? Ainda não pode. Nós já... Aquele microfone está desligado. Aquele microfone está desligado, parece. Falta lá. Não, lá. De lá. Mas são mulheres de mulheres. Assim. Então, a tia é que a tia é que há o ouvido. O senhor está a tentar imitar. Falta lá naturalmente. Diga lá. São aparelhos de estudadores. Avó, o menino sabe o aparelho escurador. Ah, e quem mais sabe que há o aparelho escurador? Desconhece? Também com essa voz, também não vai além de nenhum. Desconhece? Desconhece, não é? Eu não conheço também, mas se eu estabeleço as pessoas que abençam. E o que é eu? E o que é que é que era o aparelho escurador? Exato, também não é escurador! Depois que fiz de Anatólicos, porquê que não conseguis dar nada? Igual em meus caras barriguinhas. Ah, então novos entes muito, não é isso? E quem mais é que tem que dar nada? Diga, diga! Como é que Deus te chamar? Sou 49. Do outro dia? Ah, então diga lá para a entenda autodidiciência. É verdade. ...Isso vai ser... Está bem, mas isso vai ser reputado ao Conselho de Descantar. A gravata é o excepcional. Já a carreira, já acaba. Ouviu? Não seja indivinado isto, não é? Sente-se, não deve ser! Tchau, tchau. Está a ouvir? Está-te respeitinho. Diga lá. Eu tenho aqui uma desigualdade de empassar um sujeito, um sujeito, que gostava de novo. Se faz-se lá, para lá, para lá, para lá, para lá. Se eu estou falando, nós vamos ter agora aqui um teste, e isso fazer um teste. Mas agora, a minha desculpa lá, não é que está tudo, que está para trás da matéria. Você já vai ter mais um dos seus outros. É. E agora, estou lá no ultramar, para não perder-me nada. O Pedro, o chefe, o Lúcio, ainda há pouco, diz-lhes um colega nosso, ainda há pouco diz-lhes. É, mas, as olheções que se lixem, as mais solides. Não continuo a falar com muitos pais. Sabe, é muito desrespeito. Está a ver? A linguagem tem que ser correto. A escrava, faz. O senhor reitor, dá-lhe licença. Dê-lhe licença. O senhor reitor, me permitisse, eu queria colocar uma questão, antes de nós começarmos, a fazer um bolo. Bolo e não teste. Bom. E a questão é essa, é que, eu acho, que íamos fazer um bolo sobre uma dada matéria, sem termos feito a prisão dessa matéria, eu acho que é, como também é, porque... A questão é essa, é, porque a questão é difícil, porque se não tem que ser tratado. Mas, como também é difícil, se dá, se dá... Mas, como, como, como é, se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, se dá, se dá... Aplausos É aqui, olha, está vendo o que eu fiz aqui? Esse braguinho Lá dentro está A cidade E que é que ela está? Juntou tudo E a gente começa a pensar A pensar, a pensar Morreu o público Portanto, vamos lá sentar E não esteja com cantinhas Eu não que venho Mas vamos sentar Para o senhor Vitor Vem, diga lá Já lhe dou para lá Já lhe dou para lá É lhe dou para lá Não é que era um truco Não é que era um truco Tenha calma Tenha calma Diga-me lá Diga-me lá Quando o Coelho estava a referência Sim, da piscimate Maravigosa Que é sempre Não é? Não é? É a cidade maravigosa Cheia de cantos Cheia de cantos Diga-me lá 49 dias Piscimate Os grupos na variante E os cinemates Te conheço os cinemate Ah Diga-lhe Como é que nós nos chamamos? Mariano Mariano Novo Senhor Mas você precisa ir nós copos Diga-lhe lá Diga-lhe E aí, achava-me os dois, muito mais, chica, chica, falássemos do reprodutório. É chato. Não, mas agora vamos ver a pergunta, dark. Era a fazer a pergunta ao mínimo João Bobantunes, não é? Precisamente a xenar? Exato, era para lhe perguntar se as camisas de Martel vai me hat ensinar. Mais atrás! Diga-lhe. 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 Diga-lhe.